Olá Navegantes da Web, aqui é o Ruiz e eu vou mostrar uma pequena placa celular que eu fiz tá vendo, essa aqui é uma protoboard e aqui eu tenho vários ledzinhos, certo? como você pode ver, deixa eu focar, tem que ver que eu fiz uma marquinha em todos eles? uma marquinha preta, um tracinho preto, esse tracinho preto é para indicar porque esses leds são reciclados, tá? eles são de sucata, então para reciclar esses leds, como que eu fiz? eu peguei um multímetro, coloquei na escala aqui ó, de continuidade continuidade, certo? aí você pega um lado do multímetro, você vai pôr em uma perninha do led a outra ponta de teste do multímetro, você vai pôr na outra perninha do led se apitar o led está ruim, se não apitar você troca de lado e aí ele tem que acender ou de um jeito ou de outro se não acender e se não acender, nem de um jeito nem de outro, ele está ruim também e se apitar está ruim, certo? então eu testei e descobri o lado negativo e fiz um traço no lado negativo por que eu fiz isso? porque eu vou colocar nessa protoboard e eles inserem, tá vendo? negativo, positivo, aí o positivo de um com o negativo do outro positivo desse com o negativo desse, positivo desse com o negativo desse e assim vai, entendeu? aí eu peguei dois ferrinhos de pão, que é esse aqui ó, ferrinho que amarra pão, certo? aí eu vou pôr o negativo aqui do multímetro, peraí, deixa eu mudar aqui ó vamos pôr no, para saber a voltagem né eu vou colocar aqui ó, milivolts, tá? ó, tá praticamente zero, é porque está na minha perna aqui, vou tirar ó, zero, viu? ó, zero, zero, um, zero, zero, certo? agora vamos pôr aqui ó, negativo aqui pegar bem aqui né vamos pôr negativo aqui é porque eu estou segurando o celular bem na frente do, peraí pronto, negativo positivo negativo, positivo ligados agora eu vou pôr ele na, numa luminária que eu tenho aqui ó, tá vendo ali ó conforme eu vou aproximando da luminária ele vai gerando voltagem ó certo? eu vou tirar da luminária ficou tudo zero ó tudo zerado vou pôr lá na luminária de novo deixa eu melhorar aqui pra vocês verem melhor ó ó gerando energia transformando luz em energia ó viu? é pouco né não é muito não eu vou mudar aqui pra escala de volts aqui ó pra vocês terem uma ideia aqui é um volt ele vai medir um volt certo? você vai ver que não dá nem um volt ó ó lá 0,1 chegando em 0,2 quase você tá vendo? como você pode ver não é mentira ó não tem bateria não tem nada certo? não é mentira tá bom? e assim eu tenho uma pequena mini placa solar aqui certo? vamos dizer assim né mini placa solar porque ele se eu pôr ele na luz do sol ele também vai gerar alguma voltagem vamos ver? tá dando pra ver? ó ó 0,06 0,07 tá bom? é uma mini placa solar ó